Então, se você sentiu um chamado, se você é uma pessoa que está nesse caminho evolutivo, todas, quarta-feira a gente tem esse encontro aqui, lá na comunidade, quando você entra, você recebe também mais de 1.400 vídeos, com vídeos diários, todo dia você recebe um vídeo meu, um vídeo inspirador, um vídeo voltado para elevar a sua vibração, para elevar a sua imunidade, para elevar a sua autoestima, nós também praticamos meditações, nós fazemos algumas práticas terapêuticas, e dentro da comunidade você também tem acesso, você tem acesso direto a mim, fazendo perguntas, dentro do grupo fechado do Facebook que nós mantemos, e você também tem a oportunidade, nós temos dois encontros ao vivo todos os meses, tanto para atendimento terapeuta como a pessoa da comunidade, aconteceu ontem esse encontro, inclusive, mas todos os encontros que nós fizemos estarão disponíveis para as pessoas, os novos membros da comunidade, então a ideia é que a gente possa criar esse elo, essa conexão de pessoas que estão nessa busca, nessa busca incessante por evolução, buscar os recursos que todos nós trazemos, e a coragem de olhar para as nossas próprias sombras, liberando os traumas, as decepções que todos nós passamos, e que nós precisamos olhar para toda essa história, esse olhar para a nossa criança interior, de forma que a gente possa criar esse novo mundo, esse novo mundo de maneira consciente, dentro de nós, para que o novo mundo possa se expandir fora de nós. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, um grande abraço para todas as pessoas da comunidade presente, eu vi que a comunidade estava em massa aqui, as pessoas que vieram também, que não são da comunidade ainda, sejam bem-vindos, vão lá, conheçam quem está chegando pela primeira vez, passem lá no nosso canal no YouTube, tem mais de 1.200 vídeos disponíveis lá no canal no YouTube, também tem muito conteúdo no nosso Instagram, inscreva-se no nosso Instagram, para que você possa estar recebendo conteúdos diários de qualidade. E as que optarem em estar na comunidade, será um prazer receber vocês, né? Obrigado. 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 Obrigado.